E recentemente me perguntaram o seguinte, boss quem que é o melhor atacante do jogo? E eu fiquei na dúvida entre o Ronaldo Fenômeno e a cartinha do Ginola e respondi assim, mano é o Ronaldo ou o Ginola o melhor? Aí o parceiro Matheus ouviu isso e falou assim, então eu vou lançar os dois e foda-se. Salve galera, Lucas Bosa aqui e iremos hoje mostrar uma conta simplesmente absurda. Over 93, a conta aqui do Matheus, um abração a ele. O cara simplesmente conseguiu montar o time custando meio bilhão de coins, tem noção disso? Se não tem, vai ter agora, porque o negócio é absurdo. A duplinha de ataque tem o Ginola, já upado aqui em um bom patamar, 4.5 de fôlego, 5 de finta, 5.5 de perna ruim. Olha os stats desse corner aqui, com boa altura, forte, é um cara muito completo. E do lado dele, também upado, tem só aí um tal de Ronaldo Fenômeno a complementar, né? 5 de finta, 4 de fôlego, 5 barra 5 de perna ruim, atributo especial pra caramba. E só essa dupla aí, Ronaldo mais Ginola, merece que você deixe o like aí no vídeo e vai aparecer um Ronaldo na sua conta, caso você faça isso. Brincadeira, porém, apoie o canal aí com seu like. Se inscrevam aqui e ativem o sino pra não perder nenhuma novidade sobre o jogo. E bora continuar. A formação que ele usa é a formação 4, 1, 2, 1, 2, fechada. Então, como meio campista, ele tem o Zidane, que também, velho, é muito completo. É mais um, com 5 barra 5 de perna ruim. E isso aí faz muito bem pro ataque, velho. Pô, bate qualquer perna, é coisa excelente. Tá também upado aqui e um bom patamar o Zizou. E no meio campo, tem só ali um tal de Gullet, também upado nível 10. Ah, Gulletão, que saudades de você na minha conta, hein? Mais uma cartinha com 5 barra 5 de perna ruim. E como com pelo do Gullet, tem um tal de Belligan, né? Mais uma carta completíssima, versão dele 92. Poderia estar upado um pouco além, pra ficar mais gostoso. Mas é mais uma carta incrível. E falando em carta incrível, o volante é só uma tal, velho. Que saudade desse cara aqui. Ele sem estar upado, quando eu usava ele na minha conta, ele já era um absurdo. Aqui também não estar upado e vai continuar sendo um absurdo. A dupla de Zaga é a dos sonhos, né? Van Dijk, 91. E o Paolo Maldini. Esses olhos lindos, esbugalhados. Da hora demais, velho. Que time, que time. Later à direita, só o Carlos Alberto, né? Podia ser a versão dele da Libertadores. Parece que tá boa também. No outro lado, podia ser o Roberto Carlos. Mas o Cole também tá cabendo bem. Uma carta bem defensiva e com bons stats. E no gol, ele tem ali o Van Der Sa, o Pado, em um ótimo patamar, com 1,97 de altura. Você tá maluco, velho? E essa seleção aqui dele, custa ali, ó, 502 milhões de coins. Ou o famoso meio bilhão. No banco, tem ali ainda o Chiesa, tem o Rudiger, tá com o Belleran ali. Tem algumas cartinhas que ele, com certeza, usa pra treinar. Embora ele já deu uma bola de uma limpada aqui no banco dele. Mas que time, meteu. Enfim, eu equipei aqui, ó, algumas fintas. Carretilho, mudança de direção. Pedular e sair, ele também é adiantada. Capitão, vou manter o Maldini. Falta de longe, vai ser Gullit. De perto, eu vou colocar o Gullitão também, pra bater falta de perto. Escanteio, pode ser o Zizu mesmo. E para pênaltis, eu vou colocar o Van Der Sa pra bater. Eu vou dar uma de maluco aqui também. E vou trocar o emblema dele. Pra dar algum aqui, ó, pra representar, né? Vamos colocar o de algum time brasileiro? Ó, pra representar, vou colocar o do Goiás. Que eu nunca usei, eu acho, aqui no jogo. Aí, ó, Maldini com o uniforme do Goiás. Agora é coisa de maluco, hein? Vou colocar aqui o Ginolinha K11. Ronaldo 9. Zidane pode ser 5 mesmo. O Bellingão, a Quint Belligan e Zidane. Eu vou manter o Zidane com a 5. Vou colocar o Bellingão com a 8. O Matalos pode ficar sendo 7 mesmo. Maldini 3. Van Dyke 4. Carlos Alberto 2. 6. 1. Tá bom. E bom, agora é a hora mais gostosa. Eu quero ser campeão. Porque esse time aqui, ó. Vou jogar 3 partes no dia de 1 contra 1. E ver se dá bom. E assim, em vídeos com times de inscritos, geralmente eu jogava antes um DDA pra dar uma aquecidinha. Mas, mano, como eu nem curto jogar DDA tanto, eu tô eliminando dos vídeos. Mas, se sentem falta do DDA ou eu posso ir para um contra 1 direto? O que vocês preferem? Eu vá para o DDA primeiro, depois eu jogo o X1. Ou que foque só no X1 mesmo? Calma aí, ô Calabreso. Ih, já entreguei a paçoca ali, hein? Fecha com o outro. Nossa, que abertura. Calma, calma, cara. Boa, Van Der Sá. Boa. Ah, essa bola... Escapamos, escapamos, escapamos. Vamos. Tá atindo o Ronaldo? Chegou, hein? Ah, que falta. Eu ia executar uma finta. Aí eu lembrei que ele não tem ativada. Aqui é a finta de fingir chute ali, né? Aí eu vou no corpo. Dupla, beleza. Ó o Ginolinha aí. Dupla. Aí é sabugo, hein? Aí é sabugo, hein? Aí é sabugo, rapaz! Vamos! Que isso, Ginolinha? Eu te amo, Ginola. Eu te amo. Boa, Zizu. Faz o giro. Ai, vacilei. Caguei agora. Foi na sorte. Ronaldo. Bellerham. Ronaldo. E aí é nóis, né? Aí é nóis. Não tem mais jeito. Boa. Cagada ali no começo, mas depois fiz valer. Que isso, Rashford. Calma aí, ô CNPJ. Eita. Boa, Cole. Vamos lá. Aí é nóis, hein? Ah, será que eu vou conseguir agora? Boss inimigo da cobertura, velho. Não consigo. Não consigo. Quem acompanha minhas lives aqui, acontece segunda a sexta-feira, sabem que eu não consigo fazer gol de cobertura. Inimigo. Vai deixar aberto com o Zizu? Aí você toma, né, amigão? Muito espaço com o Zidane. Proibido. Proibido. Aí o cucurucu dele, velho. Cabeço careca. Calvo. 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 Boa, Gullit. Boa, Gullit. Boa. Não sei quem. Ai. Cagadinha. Tá que chega ali. Calma, Calabreso. Ih, rapaz. Ih, aí virou passeio, né? Virou passeio. Muito carrinho, pouca marcação. Não consegue. Não dá, não dá, não dá. Vai, goleirão. Ai. Ah, goleirão. Ah, cara. Aí não dá, né? Easy, pô. Complicado. Respeita aí ao parceiro João, que não quitou do jogo. Achei que ele ia quitar no segundo gol. E bora pro próximo. E agora é Goiás e Santos confronto na parte de baixo da tabela. E eu queria vencer esse confronto aí, hein? Vamos lá. Belo giro, Carlos Alberto. Tem que fazer mais um. Não achei espaço, hein? Aí é nóis. Nossa, boa, goleiro. Vou bater curto. Bellingham. Matheus. Ai. É. Também forcei a amizade. Ah, amigão. Pô, amigão. Aí você me ajuda. Boa, Zizu. Vamos. Dá pra correr aí, Ronaldo. Pintou. Será que chega ali? Chegava, hein? Ai, mosquei muito. Troca de passe. Será que chega ali no Ronaldo? Belo gol. Belo gol. A troca de passe inteira foi boa. E um gol decente. Gol decente. Que bola. Que bola pro Ginolinha. Ai, sem espaço. O girinho. Ih, é nóis. É nóis, Ginola. É nóis. Isso aí, que cara gostoso. E quitou, né? É, após esse aí, quitou. Como 3x0, vou deixar o celular aqui no cantinho. Respirar fundo e ir pra final. E bora, que bora, que bora, que vamos, hein? Tem final. Peguei um time interessante, com laterais legais, zagueiros bons também. O do Matheus aqui é melhor, mas tem jogo, hein? Vamos tentar vencer. E só uma coisinha, rapaziada. Sei lá, tá uma fase estranha aqui do UFC Mobile e tal, né? Que muito do público começou a jogar na época da Copa do Mundo. Deu uma parada. E os vídeos que mais pegam view e tal, essas coisas. São vídeos sobre eventos, vazamentos e tal. Mas o que eu acho que é mais legal de gravar, sendo bem sincero. É com o Deuda sim, sabe? Jogando, mostrando times, indicando cartinhas, com dicas. Eu acho que é muito relevante. Então, se você apoia esse tipo de série. E quer que tenha mais, né? Pô, tem que incentivar com, pelo menos, o like aí, né, gente? Então, não custa nada. Então, deixa o dedo no botão do like aí. Que eu consigo entender que vocês estão curtindo. E façam mais EP. Senão, eu vou ter que parar e fazer só vídeo sobre evento e tal, mano. Então, faz a boa aí, meu lindo. Tem que chegar ali, ó. Se nossa, chegasse ali no Dinodaragô, hein? É que também não pode... Como eu peguei um time bom aqui... Vai de longe aí, vai. Deixar esses... É o que eu falo, velho. Tem que... O super chute serve pra quê? Pra você saber a hora. Deixou muito espaço? Arrisca, velho. Arrisca. Olha do meio da rua. Esse gol aí, ó. Na pancada. Deu muito espaço, chuta. E aí, é claro que é importante, né? Ter cartinhas com um bom chute de longe. Com bons stats pra executar esse tipo de chute aí. Que não é qualquer um que executa não, tá? Esse tipo de jogada. Vamos. Ai. Passei. Boa, 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 boa. Code, 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 code. Voltei. Cadeira. Voltei pra cá. Chamei uma Taos. Chamei uma Guliteira. Ui. Vou de novo, hein? Ai, forcei a amizade. É que se eu tentasse encher ali o super chute, ali, naquela ocasião, eu tava mais marcado. Aí não, aí não, aí não, aí não. Eu tava mais marcado. Então, dificilmente daria certo. Sobrinha. Acontece. Calmou. Fecha o meio. Hum, boa jogada. Se ele fizer a finta, é nóis. Tá na carretilha, hein? Passa, Ronaldo. Ai. Juiz corno. Agora, o adversário tem que vir com tudo. Senão, a final é minha, pô. Calmou. Aí, corri e voltei. Voltei, voltei, voltei. Fui. Vai pra lá. Mentira, eu vou pra cá. Vou pra cá. Volta. Vou pra cá. Ih, virou o carrinho já, hein? Virou o Zé Carrinho já, hein? Virou o Zé Carrinho. Não vou cruzar, não. Relaxa. Ginolinha. Ai, que passe ruim. Boa, Bely. Ah, na hora que eu achei, tava impedido. Droga. Eu rodei a bolinha esperando abrir algum espaço. O Zé Carrinho não abriu não, tá? Foi bem. Vai entregar? Quase, hein, colega. Quase. Peguei. Aí, eu vou no corpo. Boa. Calcanharzinho. Chamo o homem. Sai, Van Dijk. Filha da mãe. Na força bruta. Que isso, Bellingudo. Bellingham. Bellingham. Bellingol, rapaz. Respeita o Bellingudo, tá bom? Porque ali tem uma rouba. Brincadeira. Mas nice goal, tá? Nice goal. E com essa vitória aqui, gente, eu acho que dois gols eu não tomo em 15 minutos. Meu, que time gostoso de jogar, viu? Também curti como é que ele se comportou defensivamente. Eu tô até cogitando, então, talvez essa formação aqui, sabe? A 4-1-2-1-2 fechada, pra quem tem estilo de jogo de toque de bola e tal, essas coisas, é bem interessante. Claro que tem que ter um bom meio campo. E dá pra ter um bom meio campo, tanto com cartinha bugadinha, quanto com cartinha mais cara. Tem como fazer os dois. E ó, Ronaldo. Ó, Ronaldo. É, forcei a amizade, né? Forcei a amizade, mas tá bom. Se você curtiu o vídeo, cuida o que eu te falei já, tá bom? Deixa o like pra incentivar. Se inscrevam e ativem o sino pra não perder nada. Um abração ao Matheus, que enviou essa conta minha aqui pra eu testar ela. Que você tem uma conta diferente aí, um time bugadinho, cartinha minha maluca. Chama o boyzinho pra eu gravar um conteúdo. Curto bastante vídeos assim. Postar tanto aqui, quanto no canal 2. Boa jogar aí. E por hora, é isso aí, rapaziada. Lives aqui, segunda a sexta, das 7 às 10. Participe delas. Fiquem com o God e falou, valeu, fui. E uma formiga picou meu pé.